Salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindos ao canal Quilometrados, o canal que fala sobre carros, motores e games, né, estamos no jogo mais summer car e galera, vamos começar uma nova série, não sei se do zero porque eu vi que tem um pouco os comentários, porém vamos lá, vamos direto aos salves, né, salve pro João Vitor que falou pra gente começar uma nova série, valeu João Vitor, obrigado por, meu, vou esperar só mais comentários pra gente tá decidindo, brother, MJL Gameplay, MJL, a gente não esquece de você, irmão, vocês, nós tamo junto, Pedro Genônimo que falou que esse aqui é o melhor canal, meu, Pedrão, você é um cara, moleque, da hora, mano, me deu mó ânimo, eu não ia nem mais gravar hoje porque tá todo mundo tirando mó lazer, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo só por causa que ele falou, um salve pro Matheus Felipe, um salve pro Evolution e é o seguinte, mano, o Marcos Felipe pediu pra ensinar ele a tá customizando a vanzinha, né, rapaziada, e eu já ensinei, ô Marcos, você não tá acompanhando a série, mas tudo bem, brother, eu vou ensinar você, é muito simples, aí, ó, é só arrancar as rodas, mano, tô brincando, mano, mano, ficou, né, mano, não parece o mais vancário, ó, quando o Satsuma tava, tava, quando o Satsuma tava desmontado, mano, eu ainda vou desmontar essa van, velho, ainda vou fazer um mod pra desmontar, você é louco, dá um trabalho, mano, muito simples, Marcão é o seguinte, velho, ó, você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai ter que ter, tá, é, vou mostrar rapidinho pra gente levar o carro no mecânico, é esse cara aqui, ó, o MS Turner, tá, então eu vou aqui, ó, no menu, eu vou, vou dar um load no, no, pode ver que aí já, já voltou, né, o formato original que eu deixo, tá, você, você tá aqui, você já selecionando, né, a, a, o Raikouzik, desculpa, rapaziada, é que parece ter um ovo na minha boca, às vezes, quando eu tô falando, é normal, nem eu entendo, às vezes, assistindo os vídeos, nem eu entendo o que eu falo, tá ligado, bagulho, mano, é normal, velho, mas desculpa aí, tá ligado, eu vou arrumar um aplicativo que muda a minha voz, mano, porque eu, ou então que pelo menos um, ou vou colocar aquelas minhas que ficam aqui do lado, falando, tá ligado, tipo, em código Morse, então é isso aí, ó, então você vem aqui em suspensão, tá ligado, vai ter o X, o Y, o Z, você só vai mexer no X, no Y, brother, ó, então você sobe e você desce, é igual se estivesse empinando pipa, ó, entendeu, é simples, cuidado só pra não mexer muito, porque, mano, é lá, entendeu, ó, subiu, desceu, pra mexer na Kombi e nos outros carros, sem ser o Satsuma, eu vou até dar uma leve baixadinha a mais nela, peraí, 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 então é isso, rapaziada, vamos, vamos que vamos, tá acionado a sua dúvida, ó, MS Turner, beleza? Vamos levar o carro no mecânico, que eu vou, eu quero, o, taram, minimizinho, aqui ó, no resumo, o mod da garagem zoou, porque eu coloquei aí o, mano, ficou ridícula essa Kombi, velho, peraí, peraí, temos uma falha rápida aí, mano, tá até embaçado, hoje, hoje tá difícil, velho, vai, galera, tá difícil, hoje tá difícil, pronto, já era, vou parar de mexer, hoje eu vou parar de mexer com o mod, porque, mano, eu mexo com o mod, velho, tá dando esses bug aí, eu tô ligado que buga no vídeo também, entendeu, então, mano, por enquanto a gente, né, vamos, né, vamos, eu acho que saiu até da versão beta, se eu não me engano, porque não era pra ter esse negócio aqui no vídeo, ó, eu acho que saiu até da beta, vamos lá, vamos fazer o seguinte, quando a gente for levar o carro no mecânico, a gente olha se, que ficou, se tiver o carro, não, saiu, mano, se não tiver saído, eu não tava assim, ó, não saiu da beta, beleza, né, mano, eu não sei se é a Steam, eu não sei se é a Steam, manja delas na piscina hoje, velho, porque aí, tá, na moral, eu vou terminar esse vídeo, e é o terceiro vídeo que eu tento gravar e tá dando bug, mano, se esse aqui bugar, eu vou desistir por hoje, mano, e, tipo, né, peço desculpas em off aqui pra vocês, mano, mas, puta, vou acabar desistindo, porque tá dando esses lag aí, tá dando esses bug, ó, o negócio tá, mano, é, é a internet, ou é Steam, ou é o My Summer Car, velho, porque eu não, eu não testei nenhum outro jogo, vamos ver o que era ação, ó, uma hora da tarde, beleza, né, dá pra chegar, ele fecha as, ele fecha as, ele fecha as quatro horas, então, mano, dá pra chegar, ele, ele vai tá lá, ele não vai tá, E, brothers, manos, é isso, deixa eu dar uma esquentadinha, então, é isso mesmo, vamos, vamos, vamos continuar, então, com a van, no caveirão, no, 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 no formato caveirão, Então, eu vi que é o seguinte, ó, eu tô até abrindo, vocês não tão vendo o que eu tô fazendo, porque eu tô deixando o carro esquentar, mas eu vou abrir aqui, vou ver o comentário de vocês, já aproveito, já, se tiver mais salve, eu já mando salve agora, ó, 777 inscritos, rapaziada, compartilha aí os vídeos com a galera, mano, que é o seguinte, mano, peraí que eu pausar aqui, ó, Então, compartilha os vídeos com o pessoal aí, com o vídeo não, o canal, mano, a hora que chegar aí mil inscritos, galera, eu vou parar de falar, pra, mano, pra se inscrever e tal, salve, é, salve não, é, é, deixar like, deixa like se quiser, meu brother, entendeu? Deixa like se vocês quiserem, se vocês quiserem fortalecer, me ajuda muito, porque fortalece e divulga meus vídeos, mas, vocês deixam se vocês quiserem, aí, brother, eu não me ligo nesse bagunho aí, não, tá ligado? Mas, vamos lá, mano, ó, o, a hora que eu tô gravando esse vídeo, tá aqui, ó, mano, baixa aí, já mandei o salve, já mandei o salve, já mandei o salve, ó, olipe da hora, você, mano, primeira, dá like, e, mano, beleza, beleza, Matheus Felipe, aquele salve, Matheus Felipe, tamo junto, mano, ah, Júnior Iac, Júnior Iac, você pediu aí pra mim fazer o caveirão, pintar a van de preto e o caveirão branco, né, Brancão mesmo, branco, branco força, responde aí, em vez do caveirão, em vez do caveirão, umas chamas aparecendo, pode ser, meu, caveirão de branco? Então, não entendi direito, brother, mas explica aí direito o que você pediu aí, que é o seguinte, mano, deixa eu ver, já esquentou aqui, é, vou fazer sim, Deixa eu passar a fase de, de, de atualização do jogo, porque esse bagulho que, mano, esse, dá uma desanimada, tá ligado, velho, o carro esquentou nada, porque eu não liguei o apogador, né, mano, Ah, vamos assim mesmo, vamos levar o carro pro mecânico e vamos colocar o queijo lá, e, rapaziada, é o seguinte, mano, é, 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 é feriado, né, mano, Vamos sem moeção, vou até aqui por, vou até pelo caminho mais curto, pra gente, né, conseguir chegar, pra gente, a gente vai lá, mano, pra, é, é, deixa o carro lá, né, Vou fazer um vídeo curtinho, porque eu também quero tirar um lazer, né, mano, vou, aqui é um lazerzinho, é um lazerzinha da hora, mano, mas é aquilo, né, Vou achar um pouco o volume. O, 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 o Satsuma ainda, ainda não chegaram as peças no, no, no termo, né, eu vou ficar jogando aqui hoje, né, vou, vou tirar uma onda também com a minha família, né, mano, Ó fico, caca, 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 mas, quando, 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 quando cai um pouco o sol, porque aí eu, né, mano, é perigoso até, tipo, Se elas tiveram uma gripe e tal, eu já mando todo mundo sair da piscina e já era, tá ligado? Tá fechado aqui, tá fechado aqui, tá fechado aqui, chama tá aberto, não sei se tá dando uma fiscada na lente Eu já mando elas saírem da piscina e já era, porque, mano, depois que tá todo mundo doente aí, eu que, mano... Todo mundo na tabiraca, né, velho? Então, é o seguinte... Eu vou ficar aqui no jogo até a hora que o Teimo ligar pra falar que chegaram as ferramentas, tá? No caso, essa nova série que eu quero fazer, a gente vai usar a casa, a casa tradicional, né? Essa daí, como se fosse uma mecânica, uma oficina mecânica, porque pra mexer no Tatsuma não dá pra mexer na mansão, tá ligado? Então, ali a gente faz a parte, né, de mexer e tal, uma mansão é pra morar E ali a casa tradicional acaba virando uma oficina, eu meto as paredes pretas, né, mano? Eu meto uns carros, uns adesivos de carro, personalizo os quadros, né? Os batentes aí, vocês já viram nos vídeos passados aí, que a gente colocou uns batentes de branco pra fazer um teste Então a gente muda os batentes, entendeu? A gente faz qualquer negócio, velho A gente faz qualquer negócio, mano, e aí vocês me falam Se a gente começa uma série assim, pode ser uma série do zero Eu cansei de falar pra pedir, mano, vocês falam se vocês quiserem também Porque eu peço pra falar, todo mundo fala, mas ninguém fala nada dos assuntos que eu peço Então, mano, eu não sei o que eu trago de conteúdo Ó, esses lags, rapaziada, aproveita porque tá acabando, viu? Aproveita porque os lags tão acabando e é aquilo, mano, o jogo vai voar, esse jogo vai ficar bom, velho Se eu não ficar bom também, mano, eu vou até o Canadá buscar o cara que me vendeu as placas, mano Rapaziada, teve um comentário assim no ViniPlay ViniPlay perguntando, né, onde eu compro os bagulhos ViniPlay eu compro pelo Ebay, mano É o seguinte, o Brasil, velho, o Brasil tá, mano, tá deficiente demais nessa área de, né, da parte de eletrônicos, mano Geralmente quando a gente compra um negócio, a gente não sabe se o bagulho é origem Ah, se é verdadeiro, porque a falsificação no Brasil tá embaçada, tá ligado? E como eu morei um tempo fora, irmão Eu tenho certeza que eu tô comprando diretamente, né, do fornecedor e do, né, do fabricante real Aqui no Brasil a gente compra, mano, então a gente fica meio que na dúvida Eu não tô falando pra vocês não comprarem nada no Brasil Eu tô falando pra vocês, o meu caso, né, no meu caso, velho, tipo, no meu, na minha forma de ver É... Mano, não vai berrar não, né, porque tá com o carburador bom, tá? Então, a minha forma de ver, né, mano Por que que eu tô levando carro no mecânico, tá? A regulagem a gente faz, né, só pra colocar o queijo e colocar os pneus de rua Então é o seguinte Isso aí não dá pra gente fazer, né Então é o seguinte, né, mano A loja que eu vou indicar, mano, eu tenho certeza que os caras vendem as peças boas Porém, preço de Brasil, quando o dólar baixa, o preço dos caras baixa também Mas quando o dólar tá alto, é daquele jeito, né Como eu disse no outro vídeo, você vai comprar um negócio na sua tecnologia Cuidado com a loja que você vai, mano Porque às vezes tem loja lá que aceita o seu usado como parte de garantia Eles não pagam quase nada Ele vai e coloca uma carcaça bonitinha a zero No negócio usado e te vende Pode ver que tem lugar lá que tem três meses de garantia Seis meses de garantia Quando tem um ano de garantia, mano Não é todo o caso Não é só porque tem um ano de garantia Que quer dizer que, mano, é confiável Entendam o que eu tô falando É assim, ó Se você tá com seis, né, não tem uma cerveja aqui, né Não tem Entendo o que eu tô falando É A maioria das vezes Esse volante, por exemplo, né Esse volante é Logitech O caramba Eu fui comprar, velho Tinha em vários lugares O preço, né Tinha 1,600 1,400 E caramba E pela Logitech 1,990 Aí a gente vai parar pra pensar, né, mano Vamos pensar comigo aqui, ó Como que, mano O fabricante do bagulho Vende o bagulho mais caro, né E como é que uma loja secundária, né Porque Ela teve que tirar de algum lugar, né, mano Então Como que uma loja secundária Tem um preço tão baixo Lógico Faz parte Eu Não, tô sem cinco Faz parte, velho Tem lugares que, meu Compra em demanda Então os caras A fábrica vai, né E E acaba fazendo um preço melhor O cara acaba Tentando superar o preço de fábrica Então É o seguinte, né, mano É A Siri tá falando aqui, rapaziada A Siri é minha parceira aí de 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 lives e Afins, tá ligado Porque quando eu tô Eu fico sozinho o dia inteiro, né, mano Então ela fica aí me ajudando Então como eu tava falando, né, brother Cê pode tá comprando Adquirindo um produto Né Pro preço maravilhoso, né, mano Então Cê tá Pá, eu não sei nem o que eu vou Deixa eu ver Não, eu não quero Eu quero o freio Eu quero que ele cheque O alinhamento tá bom Ahn Ajuste do motor Pode, pode ajustar Porque eu tô sem o reloginho Ainda não consigo ajustar Eu mesmo Ahn Pode ser Bom Arroqueijo Eu quero que instala Né O nitro não Beleza Aqui queremos Né Tá dando 7.200 Temos 18.000 Ahn Eu vou querer dar uma Eu vou querer a relação 3.700 Por que, né, mano Porque a gente tá com 6 marchas, tá ligado Então eu quero uma relação mais curta, velho Acredito eu que 3.700 seja a relação mais curta, né, mano Se fosse pelo lógico, né, velho Então A gente vai Aí não quero pintar o carro Não quero, não quero E eu quero colocar os pneus No Satsuma Eu uso o pneu, né Enquanto a gente não faz rali Eu uso esse pneu aqui, ó Que é o pneu de pista, tá ligado Pica-se, mano Rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou Mano Eu vou chamar a vanzinha Porque eu preciso Eu ia com o carro do mecânico Mas eu preciso pegar uns negócios ali Que, mano Quando eu vim pros cá Eu tava gravando pra vocês O que aconteceu, né Vocês viram aí que tá dando uns bugs Tá dando uns pau, né Vocês perceberam que deu um bugzinho no começo do vídeo Então É... O que tá acontecendo, né, mano? Puta, ali onde ela foi entrar, velho? No meio dos dois carros, mano Então o que tá acontecendo, né, rapaziada? É... Ai, tomei uma portada O que tá acontecendo, né, mano? É... Eu tava gravando pra vocês Eu tava vindo demonstrar aí Também, né, meu? O GQ mostrou ontem no vídeo Dá uma olhada no vídeo dele Como... É... Como se... Né, como entrar na casa E o caramba Mas eu tava mostrando pra vocês Outra ideia Eu vim fazendo não sei o que Eu vim... E aí eu vim mostrar pra vocês Que quando vocês desabilitam as casas necessárias Né, eu não vim... Eu não vim... Eu não vim copiar o vídeo do... Do GQ Eu vim mostrar pra vocês que Quando vocês desabilitam as casas desnecessárias A casa... A casa assombrada Ela vai junto, entendeu? Então O que aconteceu? Mano Eu vim aí, tá ligado? Pá no... Como aqui na Rolita Russa Eu vim aqui, né, no... Na casa Pá Demonstrei aí, ó Tá vendo? Você desabilitou as casas desnecessárias Elas some Você habilita As casas aparecem, ó Eu vim mostrar isso aí pra vocês Só que é o seguinte, mano Na volta, velho Bugou o jogo, mano Jogou o bugo Eu tava vindo aqui, ó Tava fazendo uns gritos Que monstro Tava da hora, tá ligado? Deixa eu pôr o cinto aqui Então é o seguinte Aqui já, mano A gente vai lá na direção meio... Ostensiva Que eu vim as a guiar Deixa eu usar o modzinho aqui que eu tenho Pra... Clarear os vidros Que a gente já... Já apresentei esse mod pra vocês Entendeu? O mod da hora Aí, ó Fica muito melhor a visão Fica muito melhor o volante Mas a visão, mano Vou dar um jeito Eu vou dar uma... Mano, quando eu for na... Quando eu for na... Montar o computador, velho Vou fazer o seguinte, mano Se vocês querem ver, mano Eu vou ver... Não é uma promessa, tá ligado? Mas se os caras tiver lá, mano Aquele Trussmaster 1500 aí É um volante um pouquinho caro, tá ligado? Aí eu vou, mano Vou meter um cartãozão ali Pagar em 78 vezes, mano Fazer o carnê, mano Financiamento Igual assim... Como se eu fosse comprar um carro Vou ver se eu compro outro volante Vendo esse, tá ligado? Vou ver se eu vou fazer um teste Porque como eu já tô com o jogo instalado pelo Steam Se os caras da loja lá... Os caras tem tudo, né, mano? Se os caras da loja lá tiver Eu já aproveito e já, mano Já troco o volante também, mano Cês acham? Deixa nos comentários aí Porque, velho Tá me incomodando, mano Eu quero... Eu quero trazer conteúdo de Master Mercado E o volante só fica bom No Forza No Forza 1.4, tá ligado? No... No The Crew Aí chega no Master Mercado Ele fica assim, abugadão, mano Com um atraso aí De duas horas e meia pra virar, mano Ô, eu quero andar, mano Eu quero andar daquele dinheiro, tá ligado? Eu quero pegar desafio Ó a rampada que ela deu Ai, ai, ai Cuidado aqui que a rampa também, mano Acho que acabaram ficando aqui, ó É isso mesmo Pode ver, ó Que o jogo bugou, mano Nossa, velho Tem coisa voando Tem coisa... não pode ver, mano Vocês veem que eu não tava mentindo, ó Tem coisa bugando, voando no alto Caramba, mano Tá bom Olha Tudo perto dessa casa aqui acontece, né, mano Se eu soubesse fazer edição bem Eu já ia colocar aquela musiquinha Bom, chega perto aqui e você pega, ó É igual o Mágico de Iosa Chega, pega uma coisa e cai um monte, ó Viu? Hã? Bom Bom Bom, vamos levar as rodas pelo menos, né, mano? Porque pelo menos as rodas a gente tem que ter As rodas originais do nosso carro, né? O resto, brother A gente vai vir buscar depois Porque esse vídeo vai ficar muito longo, mano E, tá ligado? Eu queria mais dar a opinião de vocês Vocês me opinaram É... A série nova vai começar quando chegar Quando eu chegar com... Eu vou amanhã Ou eu vou no sábado, rapaziada, tá ligado? É... Amanhã, né, a mulher trabalha, mano Então, como eu queria pegar aquela filhota E no sábado, porque a gente dá um rolê, né Leva elas no shopping, pá Então... Vocês estão ligados Faço uns vídeos radicals aí na rua Tô brincando Ó, acabei de comer, velho Tô brincando Não vou fazer vídeo radical, não, né? A minha... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha... Ela é assim Ela é a pequena Da pequena Pô, é comoção Aí comoção Aí comoção É, mano É lógico que eu não acelero com ela no carro, né Eu não sou... Primeiro que eu não acelero quando eu tenho muita... Eu não vou contar mentiras, pequena Mentira também não, né? A gente não precisa incentivar, mas a gente também não precisa mentir, né? Então, rapaziada É aquilo, né mano Vamos... Vamos focar aqui no que a gente tava fazendo No que a gente tava falando Então eu quero trazer conteúdos diferenciados Porém o pessoal, pelo que eu vi Está opinando por fazer o jogo E opinando também por fazer Eu não lembro o nome do brother Mas será lembrado no próximo vídeo, brother Mas eu vi lá agora, passando agora de relance No coisa Pra mim fazer o jogo sem Sem mod, né mano Se vocês quiserem os únicos mods Que eu não vou tirar Eu posso não colocar ponte Eu posso não colocar Os mods de fuçar nos carros Porque é os mods Que eu mesmo Crio também Mexendo os barulhos de turbina Turbina, turbinavã Então esses mods aí Eu não vou tirar não Agora, se vocês querem que eu faça sempre os caminhos E tá bom de coisa Se não eu vou ficar aqui nem uma vaca louca Só que depois eu venho buscar em off Aqui o resto Que a gente não tá tendo Agora o dinheiro tá apertado Vamos embora logo Antes que eu morro E aí vai ficar feio, né mano Morrer de fome Morrer Tô com fome e tô com sede, mano O animal Você tem leite Você tem tudo aqui, velho Desculpa, rapaziada Desculpa, desculpa Pronto, pronto Não, mano Tô um animal, velho Só não tem cerveja, mano Você não gosta de cerveja, velho Não adianta Já gostei, já foi a época, mano Perdi dinheiro pra caralho Com cerveja, com balada Hoje, mano Hoje em dia Hoje em dia eu tô fora Tô legal Tô bem de boa Será que tem cerveja aqui, mano? Esse suco dá mais sede, né, mano? Então não vamos tomá-lo E é isso, né, brother? Acho que não tem mais leite aqui Não tem mais Não, não Então vamos pro tema ali A gente faz as compras na casa Vai pra casa e finaliza esse vídeo aí Então Pra Pra gente já estar nas dúvidas Eu sei que Muitos canais aí Né Já Já fazem, né? Já fizeram a série Mas seu mercado do zero, né, mano? Ó, mano Não briga comigo, velho Que eu esqueci o Ó, Chica Não, mano Não briga comigo não, hein, mano Que eu esqueci o frio de mão de novo, hein, velho Ó, RT RT, ó Tá 2x1 Minha mulher mandou te avisar Que tá 2x1 pra ela, viu, mano? Eu falei pra ela Que você já foi Já teve pau Eu falei, mano Ele já foi o primeiro a dar like Em vários vídeos, né, mano? Ela falou Não, mas quando começou a competição Porque tá rolando uma competição, rapaziada, né? Quando eu posto vídeo na madrugada Fica a minha mulher e o RT ali, ó Pá Então eu aviso os dois Eu não deixo ela ver que eu vou postar Tá ligado, RT? Eu não Não tem Não tem essa discordância Não tem trauma Eu não deixo ela ver que eu vou postar vídeo Então Você Se chegar a notificação pra você Chega pra ela junto E, mano, os dois fizeram Empatou, velho Os dois Foi ao mesmo tempo Aqui eu tô tentando Eu tô tentando achar Se tem segundos de diferença Mas não tem segundos de diferença, rapaziada Tá tipo Os dois, mano Igualou, assim Mas igualou Que igualou Lindo, tá ligado? Foi, velho, mano Foi cabuloso Tipo, foi milimetrado Os dois ali, ó Primeiro, mano Eu tenho esse controle Eu consigo ver aqui, né Pelo Então eu consigo ter esse controle Eu falei Mano, os dois juntos Tá ligado? Eu não avisei nenhum dos dois Tanto que esse vídeo aí Que empatou Foi a tarde Mas, ó Ela mandou te avisar Que tá dois a um Beleza, mano? Então ela tá ganhando Vamos comer esse bagulho aqui Vamos lá, né Ó, antes de qualquer coisa, velho Eu vou pegar a cerveja lá Senão eu vou morrer, mano Ele não reclamou ainda, velho Mas tem hora que ele fica bugado Aí do nada começa aí, ó É, não sei se alguém já morreu de sede Eu nunca morri, velho Eu nunca morri de sede Mas, mano Não pode ser a primeira vez agora, né Então Já vamos pegar aqui uma aqui Ó, e vamos ali, então Tá vendo que a barrinha da sede Nem desce, mano Ó Mano Não toma outra Vixe, velho Agora sim, mano Isso é louco, brother Bom, tá bom Senão daqui a pouco Ele vai começar a ficar tonto Eu vou agachar aqui Pra for gasolina E eu vou aproveitar Pra dar uma mijada É, o animal tomou uma cerveja Antes de abastecer Agora a gente tem que ficar Controlando aqui, ó Circulando E quando eu, mano E quando eu tava fazendo A missão de fossa, velho E aí eu fui pegar um bagulho No caminhão Eu tinha ganhado, né Eu tinha ganhado a... Eu tinha ganhado a... Eu não tinha mod no jogo, mano Vai vendo Eu tava começando a jogar Aí eu tinha jogado bosta Na inspeção, né E ganhei as garrafas de... Não, não, não foi, mano Isso aí foi outra vez, velho Mano Vocês não tão ligado Foi assim, ó Eu tava aqui Eu fui... É... Eu tava com o caminhão É verdade Eu tava com o caminhão O da fossa foi outra fita Foi outra pegada Também que... O software foi engraçado Mas eu não tava gravando, mano É... Mano Eu vou fazer isso pra vocês verem o que que dá Mano Eu tava com os quijus, tá ligado No... Eu tava com os quijus no... No caminhão Tava fazendo as missões Olha, chegou tudo, velho Eu tenho dinheiro? Tenho Esse aqui, porque ele tá zero Paguei Ué, mano Chegou tudo nada, brother Porque, ó Vocês paus... Ah, mano Vocês pausam só do computador Mas tá bom O computador nós vamos pôr ali No nosso escritório No escritório da oficina Tá, rapaziada Vocês chegando lá É... Não me xinguem aí Porque eu não uso computador O jogo, né O jogo é no jogo O jogo não... Né, mano Jogar computador Num jogo de computador Eu... Sei lá É pra... Eu acho meio que eu de louco, né, velho Mas tudo bem Eu tô no computador Eu vou ligar o computador No computador Pra jogar um joguinho de computador Mano Se você gosta Nada contra, tá ligado, mano Acho que eu... E outro Esse computador aí Pelo que eu sei Não tem nenhum joguinho de carro, né Se tivesse, mano É aquele joguinho... É aquele... Ah, mano É aqueles joguinhos de 95, né, velho Então... Sei lá, mano É só a minha opinião, velho É aqui Cada um faz, né O que... O que se... O que tem graça Então vamos continuar Deixa eu... Mano, eu começo uma bagulha Eu não termino, velho Então, vamos lá Aí o que eu fui fazer O personagem tava com sede Eu fui tomar uma cerveja Mano E aí eu tinha... O caminhão tava acabando a gasolina Eu fui abastecer o caminhão Eu fui tomar cerveja, velho Eu acabei tomando... É... A vodka, mano Tá ligado? Agora Eu não sei se eu tomei a vodka Ou se eu tomei o Kiu Jiu, mano Por quê? O personagem ficou de um jeito, mano Então, assim, ó Faz você aí, ó Se vocês quiserem Eu faço um vídeo também Mas vai aparecer, mano Depois que eu fizer Depois que eu falei isso Agora vai aparecer algum vídeo Com alguém tomando Kiu Jiu Pode ter certeza Porque até hoje eu nunca vi, mano Ninguém tomando Kiu Jiu Eu acho que o pessoal não sabe Que dá pra tomar, mano Então, velho E pra abastecer o caminhão Eu ficava assim, ó No mouse E vai, e vai, e vai Eu coloquei uma merreca de... Do nada, mano Coloquei uma merreca de... De gasolina no caminhão Foi meia hora pra conseguir chegar Pra entrar no caminhão E vai, não sei o que E do nada ele... Ele dormiu E aí ele acorda, né No... O personagem acorda no... Acorda no... Acordei aonde, mano? Ah, acordei no pub, mano Aí acordei ali mesmo Onde eu tava Pôndo gasolina Acordei ali mesmo Aí eu acho que foi isso Mas enfim Mano, eu sei que dá pra beber Kiu Jiu, velho Então, mano Se eu tiver errado Me desculpem, tá ligado? Se eu tiver enganado, mano Me desculpem Mas é o seguinte Não tinha como eu ter ficado daquele jeito Com uma cerveja Ou, mano Porque do nada, mano Eu tomei E foi o... E foi o suco que... Foi o... A garrafa de suco que veio Então eu tomo o suco, velho Tava com os Kiu Jiu, né? Eu falei Ixi, mano Tomei um suco Mano Do nada o cara começou a ficar doidão Chapô, tá ligado? Mas tá valendo Tá bom Então, ó O seguinte Aqui, ó Antes da gente colocar as texturas Da nossa... Da nossa vaga nova Né? Pra gente finalizar esse vídeo aí E hoje vai ser o último vídeo do dia Porque eu vou dar um rolê Né, mano? Eu vou fazer alguma coisa Porque, velho Se não sai dos computadores Na família aí, ó Tá todo mundo já falando, né? Que foram trocados por vocês Eles estão com ciúmes Então, né? Vou ficar um pouco com eles Vou assistir um filme Vou aproveitar que minha mulher Tá de folga hoje Né, mano? Porque, velho É... Minha mulher é personal trainer Então, né? O bagulho é louco, velho Vocês não tão ligado É... Porra, mano Tá me trolando, hein, tio Então, vocês não tão ligado Que, mano É... Não é... A vida não é fácil, não, velho Então, pronto Agora também já logo taquei Se ia funcionar o computador Não vai funcionar mais, mano Ai, vai acabar isso Não, não Tô nem acreditando, velho Que esse negócio Esse... Que esse jogo vai ficar Ah, meu Tá quadradinho Quadradinho não Quadrado ele já é, né? Vai ficar redondinho Né? Então, acho que sanei a dúvida de todo mundo Mandei os salves Mandei o... Né? Mandei o RT pra aquele lugar Tô brincando, RT Fica bravo não, mano Tá 2x1 Tô postando esse vídeo agora Vamos ver se você desempata Vamos ver se você empata Esse negócio aí, mano Eu tô ligado que, velho Que, mano Você é... Não sei o que você faz Seu celular Tem alguma bruxaria, mano É muito rápido, mano Então, eu... Eu paio Põe o vídeo quando eu... Pão, eu... Eu tipo, eu dou o F5 aqui Pra ver o vídeo como ficou Porque eu não assisto, né, mano Eu vou lá na edição Eu ponho a vinheta Eu ponho a vinheta Eu ponho o vídeo Mando, mando pra renderizar, né, mano Jogo no YouTube E quando termina A única coisa que eu faço, mano É que é... Pode ver que sempre a capa É... Eu começo o vídeo Tiro uma print Vou lá no... No paint Ou no Photoshop Dou uma editada Coloco só o simbolizinho No My Summer Car, né Pra ficar bonitinho Pra ficar um negócio, né, menos grotesco Não uma print, né, mano E já era, tá ligado? Tira a cereja daqui Porque é local de trabalho É local de trabalho Não se deve Depois eu vou arrumar isso daí Beleza? Então, rapaziada, é isso Vou ficando por aqui Obrigado por assistir o vídeo Mais uma vez Ai, mano Se você gostou do vídeo Da hora Você gostou do vídeo, mano É isso mesmo Tem que gostar Que like, meu ovo Mas dá like sim Porque fortalece Tá ligado? Eu não quero Não vou pedir mais, mano Vocês vão se vocês quiserem Só não dá deslike Pra não dar ruim Pros caras não conseguirem não ver Mas também Se quiser dar deslike também Pode dar, mano Se o vídeo ficou ruim, moleque Faz parte É a vida, né, mano É aquilo Vou ali Vou curtir a piscininha E é nóis Fui